Música Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez vamos pra mais um episódio da nossa série Em Busca da Dark Mother gurizada E no último episódio a gente estava pegando Gold na KRM e hoje a gente vai terminar aqui de pegar Gold com ela, beleza? Tá faltando apenas uma challenge aqui ó, falta 15 kills pra nós jogar aqui sem anexo Então vai ser essa a nossa classe galera Botei sexto sentido, fantasma, aposte alto, oportunista, consciência e silêncio mortal, beleza? Botei uns streaks mais baixos aqui Botei o AV, bante de resposta e ataque relâmpago O special eu botei aqui a foice Eu não tô jogando tão bem assim de shot, galera Então eu decidi dar uma diminuída aí nos streaks, beleza? Então vamos ao que interessa, vou procurar uma partida aqui E assim que eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, mapa, fringe, mata, mata Em equipe, vamos lá galera, vamos tentar jogar aí de shotgun Eu não gostei muito pra falar a verdade, galera Apanhei bastante, cara, pra jogar com essa shotgun aqui Achei ela meio difícil de se jogar Mas enfim, opa, peguei a classe errada Caralho Bom, vou ter que morrer com essa arma aqui primeiro, galera A partida já tá em andamento ali Acabei pegando a classe errada aqui, mano Ó o cara lá Morre, cara Que droga, hein, velho Não tem como matar porque eu não tenho granada, cara Ó lá, o cara não morre, velho Pegou duas granadas no cara e o cara não morre, maluco Duas granadas Duas rajadas, mano Vamos ver se a gente pega alguém por aqui Tem uns cara aqui, hein, galera Tem um cara vindo aqui Boa, garoto Beleza Morri, vamos lá, galera Vamos tentar pegar as 15 kills aqui agora Opa Vem cá, cara, vem cá Filha da mãe Ela atira muito devagar, tipo Ela lembra muito aquela shotgun lá do BO2, tá ligado? Mas o problema dessa arma aqui É que ela atira, ela demora pra dar o segundo tiro Nossa senhora Mas de perto é um tiro, um kill, né, mano? Bom, não sei se vai dar pra pegar as 15 kills aqui, mano A gente rateou lá Escolheu a classe errada Tem um cara vindo aqui Beleza Beleza Ah, velho Não, cara Roubou minha kill, galera Eu vi o cara lá Tem um cara vindo aqui Vem Beleza Vambora Beleza Bom, não devia soltar, mas foda-se Carai, tô jogando bem, hein, velho Vamos ver se tem mais algum vagabundo aqui Não tem Tranquilo Vamos tentar subir aqui, ó Vamos, velho Vai dar, eu acho que vai dar, hein, galera Só porque eu falei que eu não gosto dela Eu tô jogando bem Vambora, vambora Ah, não, cara Vamos lá, velho Aquele cara vai pular aqui, hein Boa, garoto Vambora Tamo indo bem, mano Tamo indo bem hoje aqui, hein Vamos usar esse negócio aqui Beleza Tem uns cara lá, hein Mete a cara, filha da mãe Vamos subir aqui Vem, cara, vem Não tem ninguém Bom, vou trocar, galera Porque eu preciso da skill, mano Vambora Eu preciso da skill com essa arma, cara Talvez não dê tempo, velho Pegar esses caras pelas costas aqui E dava, mano Vamos, velho Caralho, caralho, viado Acho que não vai dar, hein, galera Ah, velho Não podia ter morrido Acho que falta um kill, velho Bom, galera Acho que falta um kill, mano Então eu nem vou jogar outra gameplay Pra pegar, velho Infelizmente eu acabei pegando aquelas kills lá no começo Lá no começo com aquela outra arma que eu acabei pegando errado Então É isso aí, velho Eu vou voltar, aproveitar pra perguntar pra vocês Qual arma vocês querem que eu traga No próximo episódio, cara Porque eu já tenho três armas quase encaminhadas aí Então já que o vídeo ficou mais curtinho, mano Vamos voltar aqui Vamos dar uma olhada Nas armas que faltam, mano Acho que faltou uma kill só, cara Então nem vai fazer diferença Se eu trazer uma gameplay inteira só pra uma kill aí É foda, né, meu parceiro 21 barra 3 Ou pegou e eu nem vi, cara Nem sei, mano Vamos dar uma olhada aqui Esperar voltar Você sabe o que é que ela demora Desgraçada Vamos lá Vamos ver o que que falta pra nós, cara Mas eu joguei bem, mano Joguei bem pra caramba ali Pô, mas que demora pra voltar isso aqui, hein, velho Caralho Vamos, jogo Quero jogar, velho Voltar aqui Vamos ver se liberou ou não Faltou duas kill, ó, galera Então Nem vou pegar nesse episódio Porque Vai ficar muito grande Vocês sabem que como eu gravo com o Cher Não dá pra gravar mais que 15 minutos Então tá, galera Comentem aí agora Qual arma vocês querem que eu traga no próximo episódio, mano Tô quase terminando A XR-2 A HVK-30 E a ICR Comentem aí qual dessas três vocês querem Que apareça aqui no próximo episódio Do Em Busca da Dark Matter Beleza, gurizada? Então no mais era isso, cara Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! Fui!